O seminário aconteceu na Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste. Os presentes conheceram o papel do Ministério Público para uma causa animal efetiva. Também foi debatido a regionalização do ativismo da defesa dos direitos dos animais, profissionalização, estratégias e resultados. O promotor de justiça, Matheus Gomes, tem atuação na causa animal. Falou da exploração das ações do Ministério Público em São Lourenço do Oeste, a futura clínica veterinária pública e sobre as leis de proteção. O artigo 225 da Constituição, já feito 88, traz uma proibição de crueldade aos animais. Então, todo legislador, o federal, o estadual, o municipal, tem que agir respeitando essa ideia de que o direito do animal que está previsto na Constituição tem que ser preservado e resguardado. O Estado de Santa Catarina tem evoluído nessa questão da causa animal. Nós começamos nosso trabalho num bairro específico da cidade. Nossos recursos são pequenos, então nosso sonho era promover castração em massa. Então fizemos a visita por três anos no mesmo bairro. No começo era difícil, as pessoas não aceitavam castrar, não queriam entregar os animais. Quando eles viram que aquelas fêmeas castradas não incomodavam mais, quando nós chegávamos no bairro para aplicar um vermífugo ou para fazer qualquer coisa, levar uma ração, as pessoas vinham até o carro perguntando quando que nós iríamos buscar aquele animal. Foi então que começamos a fazer um trabalho rua a rua, casa a casa. O Estado de Santa Catarina, a gente tem o prazer de dizer que é um dos melhores no sentido de proteção aos animais. Já tem uma sociedade civil atuante há muito tempo, contamos aqui com a presença de um dos palestrantes que está há mais de 40 anos atuando na causa animal e também de um poder legislativo, que tem tanto o Código Florestal que traz previsões específicas para os animais, quanto uma inovação que foi a primeira lei do mundo que reconheceu cães, gatos e equinos, depois os equinos foram retirados, mas como sujeitos de direito. O presidente do Instituto EcoSul, Alan Guerra, chamou a atenção para o assunto animal de rua e animal na rua. Nem todos os animais que andam nas ruas, eles são desamparados, muitos deles têm domicílio, eles saem para dar uma voltinha, aquele que realmente é de rua, que é aquele que já foi abandonado, nasceu nas ruas e conseguiu sobreviver, essa é uma diferenciação e é um problema que nós temos. E explicou por que um canil público não resolve os problemas. Como está acontecendo no município aí que eu citei, que o prefeito está anunciando isso como um grande feito, uma grande solução e não é, não é, isso é uma criação só de problema. Depois chega num nível tal, um número tal, que aí o que vai fazer? Recorre, pensa que nós, os ativistas, vamos resolver, aí não tem mais solução. A busca ativa é muito importante quando se trabalha o direito dos animais, ressalta a presidente da União Catarinense em defesa dos direitos dos animais. Quanto mais burocracia tiver, mais aquele público que necessita da castração, ele vai ter dificuldade de acessar aquele benefício. Tal como muitos municípios solicitam que o cadastro seja feito dentro do órgão público, muitas dessas pessoas não têm um veículo para estar se deslocando. Então, o ideal da busca ativa é o cadastro inicialmente dentro das comunidades. Esse cadastro pode ser feito por agentes públicos, agentes de saúde, e ele já consegue vislumbrar aquela situação dentro do próprio município. O papel da busca ativa é incentivar a castração dos pets para evitar inúmeros problemas. Não existe saúde humana e saúde de animais, é saúde única. Os animais podem ser portadores de doenças que passam para os seres humanos, que são os zoonoses. Então, a atenção aos animais é um controle de zoonoses, é um controle sanitário de doenças e também vai evitar esses nascimentos. Muita gente não sabe. Quem está aí na sua casa me assistindo, tem um cãozinho, tem um gatinho não castrado, de repente não saiba. Um casal de animal em 10 anos vai gerar 80 mil descendentes. O seminário Direito dos Animais, Novidades e Experiências em Santa Catarina teve o propósito de apresentar dados, tirar dúvidas e envolver todas as esferas para o bem-estar dos pets e a sociedade num todo. Para resultados positivos, é preciso o envolvimento geral. A Câmara de Vereadores aqui de São Lourenço do Oeste tem sido bastante atuante dentro do tema da causa animal. Diversas legislações, diversas manifestações, cobrando também ações do Poder Executivo Municipal. Antes dessa legislatura, não tínhamos a causa animal como tema dentro das comissões permanentes aqui da Câmara de Vereadores. Hoje isso existe, é assunto de estudos recorrentes. Já fizemos uma audiência pública neste ano também. Obrigado. Obrigado.